Queremos parabenizar o advogado Wilson Salles Belchior pela iniciativa de veicular e oferecer à comunidade jurídica paraibana o blog jurídico, veículo eletrônico que permitirá a abordagem e discussão de temas relevantes da vida do direito e da vida em sociedade. Esperamos e contamos que ele será um importante veículo de engrandecimento e enriquecimento da discussão da vida do direito na sociedade paraibana. Parabéns e seja bem-vindo.